Olá pessoal, boa tarde a todos que estamos assistindo. Nesse momento nós estamos aqui para, bom, apresentar o Talker, né, que está aqui. Vamos sair de novo. Talker! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, boa tarde. Nesse momento estamos aqui para nos apresentar e darmos abertura ao nosso canal, que já está no papel já há algum tempo e hoje ele está saindo do papel. Então nós tivemos várias decisões para chegar a esse momento em relação ao nome do canal, em relação a várias situações. Mas antes de tudo vamos me apresentar, meu nome é Abel, né, eu sou formado em Marketing e Vendas e sou pós-graduado em Gerenciamento Executivo de Negócios. Atualmente eu trabalho como assessor jurídico e como evangelista. Então, nesse momento, a minha esposa vai estar se apresentando. Eu sou a Loureni, mais conhecida como Lene, mais tradicional, sou advogada, sou missionária no Reino de Deus. Essas são as minhas atuações. Então, pessoal, o nosso canal, ele teve esse nome de Vamos Lene, porque como o nome da minha esposa é Loureni, mas a maioria das pessoas conhece ela como Lene, por ter dificuldade de falar o nome dela, então chama de Lene. Então, o canal é Vamos Lene, porque sempre tudo aquilo que a gente planeja, que eu desejo, eu falo Vamos Lene. Ela fala Vamos. Eu falo Vamos pescar, ela fala Vamos. Vamos acampar, vamos, vamos viajar, vamos. Então, ela é uma pessoa que está sempre pronta, e então por isso nós decidimos colocar o nome do canal Vamos Lene. Então, tudo que nós vamos fazer, ela está sempre junto, apoiando, dando a força, então por isso o nome do canal. A proposta do nosso canal, pessoal, ele vem trazer vários temas, nós vamos trazer vários tipos de vídeos no nosso canal, e eu vou citar alguns deles aqui, mas você pode também, depois do vídeo, ir lá na descrição do vídeo, e lá você vai ver algumas coisas que estão escritas lá também. Nós temos o intuito de apresentar para vocês inventores, ocultos, criadores anônimos, carros antigos, carros velhos. Nós vamos apresentar para vocês também... Carro não. Carro velho não, né? É porque carro não pode ser chamado de velho, galera, tem que ser chamado só de carro antigo. Apresentação também especial, quem chegou aqui agora, não posso falar o nome dela, senão ela vai subindo em mim. Mas, pessoal, carros antigos e carros antigos conservados e não conservados. Ficou bom assim? O que eu digo assim? Aí nós vamos também trazer para vocês vídeos da área do campo, do campista, vamos trazer para vocês também vídeos de expedições, vídeos de viagens, vamos trazer para vocês também de encontros, que vai ter vários encontros de carros antigos. E por isso que o nosso carro que está aqui do nosso lado hoje, ele está aqui com nós fazendo parte dessa apresentação, porque ele vai ser a carruagem que vai nos levar e nos trazer em todo esse projeto. Então a gente conta com ele, nós vamos ter vídeos que nós vamos falar para vocês do nosso carro. Tudo que nós fizemos nele está conosco hoje há seis anos, né amor? Um pouquinho mais, né? E nós vamos apresentar para vocês todas as modificações que nós fizemos nele, todas as melhorias, vamos ensinar a vocês como que nós fizemos, vamos mostrar para vocês também os erros que nós cometemos, depois os acertos, as mudanças de suspensão, só suspensão traseira, nós colocamos três modelos de suspensão para chegar ao que nós temos hoje. E a direção hidráulica, colocamos dois modelos para chegar ao que nós temos hoje. Então nós vamos trazer vídeo ensinando vocês tudo isso, né? E para que a gente possa depois dar continuidade nos demais vídeos. Já tem um vídeo ali de manutenção gravado para vocês. O vídeo, eu não me senti muito bem em postar o vídeo, mas vou postar, é o primeiro vídeo que nós fizemos. Eu falei muito, eu tentava procurar onde estava a câmara e a câmara ficava mostrando a minha mão e aí eu ficava desesperado com a câmara. Eu sou familiarizado com a câmara, pessoal. Apesar de ser formado em marketing e minha esposa ter muita facilidade em estar diante de tribunal, de juiz, eu não sou familiarizado com câmara ainda, né? Mas todas as edições do nosso vídeo somos nós mesmos que vamos fazer. As gravações, as fotos, somos nós mesmos que vamos fazer, tá? E se a gente ver que o pessoal está gostando dos vídeos que nós vamos estar realizando e estiver se inscrevendo no canal, deixando o like, isso vai gerar uma motivação para que a gente continue postando. Porque a proposta que nós temos é de criar um canal e um canal que cresça, um canal que possa ser visualizado. Em todos os vídeos, nós queremos trazer um tema assim, mostrando para vocês que é possível, que você precisa estar alegre, que você precisa se automotivar dentro de você para você realizar suas coisas, seus projetos. Então, nossos vídeos vão estar sempre pontuando essa ocasião para você sempre ser promovido dentro de você para que você venha a ser uma pessoa alegre e feliz também, tá? Então, eu vou dar uma oportunidade para o meu esposo falar algo também nesse momento, porque senão fica só eu falando. Mas eu acredito que você já falou tudo, né? Você falou muito bem todo o nosso projeto. Assim como nós nos apresentamos, é importante também apresentarmos a nossa carruagem. Ela tem nome, vamos apresentar o nome, né? Ela se chama Mai. É meu amor incondicional. Ela é o nosso amor. Ela é quem nos leva para todas essas aventuras. Ela é quem nos proporciona também. Porque é tão gostoso quando... Como é o nosso carro do dia a dia, nós constantemente estamos com ela. Então, quando a gente chega em algum lugar, sempre alguém vem compartilhar alguma experiência. Ah, meu pai teve um jipe desse. Ah, eu tive um. Crianças ficam apaixonadas. Então, só por aí já é uma grande aventura, né? Quando nós temos essa oportunidade, nós saímos e encontramos essas pessoas, elas vêm compartilhar as suas experiências. Então, é motivado disso que nós também queremos construir essas histórias e trazer para que cada um também venha conhecer essas histórias que queremos contar, esses lugares que queremos visitar. Nós temos aqui na nossa localidade lugares muito bonitos. Também muitos nem divulgados e nem conhecidos, né? E muito gostoso nós fazermos essa aventura. E não porque compartilhar essa aventura com vocês, né? É tão gostoso quando nós estamos entrando ali no rio para chegar em um lugar mais distante, né? Mais próximo da natureza. E a gente fica comentando. Nossa, né? Como ia ser legal, né? Quem estivesse vendo, pudesse contemplar este momento junto com a gente. Então, nós queremos proporcionar este momento para cada um. Então, fiquem na liberdade e venham com a gente nesta aventura. Que bom, né? Então, minha esposa falou do nome do carro, Mai. É porque também a placa do carro começa com a letra M, A, I. E aí ela, quando viu aquela letra, quando nós compramos o carro, é uma grande história. Nós dizemos que é um presente de Deus para nós. Aí ela já falou lá, meu amor incondicional. E aí as pessoas até perguntam, né? Sobre o carro, mas vocês vendem? Aí a minha esposa fala, não vende, porque senão a mulher tem que ir junto. Então, é casados para sempre. Então, pessoal, é isso. Nosso carro é 1981. Nós temos algumas coisas que nós queremos fazer nele ainda. Do 100%, acredito que já fizemos 90. Mas nós vamos fazer vídeos aí, passo a passo das modificações, como foi modificado. E a gente quer que você também já comente aí embaixo sobre esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Já dê seu comentário. Porque o seu comentário é importante até para que o nosso canal seja compartilhado, para que ele alcance números de pessoas e venha motivar pessoas também a viverem essa vida, às vezes, que está oculta. Então, esse é o nosso desejo. E no futuro, nós vamos ter expedições para longas distâncias. Esse é o nosso cachorro, pessoal, que ele está ali pagando a boia. Aí, o pessoal está passando na rua lá, gritando de pão, hein? É assim, a gente já está acostumado, nem liga muito. A gente, a pessoa pede, às vezes, quer entrar no carro, a gente deixa entrar. Às vezes, já até levou para dar a volta, sabe? Não tem problema, a gente tem uma simplicidade disso aí. Não tem muita restrição nessa parte. Então, pessoal, futuramente, a gente pretende fazer viagens, né? Viagens longas. No dia de hoje, nós já viajamos com o carro, né? Com o nosso jipe, nós já viajamos. Nós trabalhamos com ele no dia a dia, né? Todos os nossos compromissos são realizados com ele. Mas, para isso, nós precisamos adaptá-lo para que ele pudesse nos atender. Nós conseguimos, assim, eu e minha esposa, eu falo eu e ela, porque cada parafuso que eu apertava ali, ela com a chave de um lado e eu com a chave do outro. Eu ia colocar o óleo, mas ela segura o funil. Então, eu estou dando esses exemplos para vocês verem como que a gente construiu e constrói as coisas juntos, né? E queremos motivar vocês a construir juntos também, né? Porque, para que todos venham viver um sonho juntos, né? E que possam alcançar felicidade juntos. E nós já realizamos muitas viagens. As viagens que nós vamos realizar futuramente, todas elas vão ser registradas. Vamos levar vocês para essas viagens junto com nós. Nossa viagem de 250 quilômetros, pessoal, podia ser em quatro horas, mas não. A nossa viagem de 250 quilômetros, ela se torna em dez horas. Então, é assim que a gente gosta. E nós buscavamos muito no nosso carro quebrar a lei da física, porque você buscar num carro conforto, estabilidade e eficiência, pessoal, isso é praticamente impossível quando você se fala de um Jeep. Quem entende de Jeep sabe disso. Mas nós conseguimos quebrar a lei da física e nós conseguimos atingir, né, amor? Conseguimos alcançar o conforto, a estabilidade e a eficiência. Você vai ver nos vídeos aí. Vou colocar algumas imagens do nosso carro nessa abertura aqui para você ver um pouco dele agindo no campo, tá? Mas o foco é tudo isso que nós falamos aqui. E o carro está aqui porque ele vai estar acompanhando a gente, tá? Esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui é onde nós moramos, né, amor? Nossa casa. Então, nós caçamos um espacinho aqui para que a gente pudesse fazer essa apresentação para vocês. Beleza? Quer falar mais alguma coisa? Bem, junto com a gente construiu essa história. Juntos nós acertamos. E com os erros nós aprendemos a acertar mais. Então, com o apontamento de cada um de vocês, vai ser muito importante para nós, para que nós venhamos melhorar cada dia mais. Nós não queremos mais construir uma história a três. Agora nós queremos construir uma história a três e com toda a companhia de vocês. Nós queremos a companhia de vocês nessa história. Não seja mais só vamos lendo, mas vamos todos nós. Muito bem. Então tá, pessoal. Um grande abraço. E breve nós teremos aí já o início dos vídeos sendo lançado no YouTube. Eu acredito que esse vídeo, amor, muitas pessoas vão estar vendo, não na abertura do canal, mas vão estar vendo depois, quando viu um outro vídeo aí, você se interessou e veio até aqui. Então, para a abertura desse canal, nós queremos agradecer a você que já está nos assistindo, porque se você está nos assistindo, já está nos dando esse apoio moral, já está nos dando esse estímulo, né? E uma mensagem, sempre nós vamos deixar uma mensagem no final do nosso canal, tá? E a mensagem que nós deixamos hoje, hoje vai ser eu, no outro vídeo vai ser minha esposa, e assim, cada vez nós vamos deixar uma mensagem, aquela que vem do coração na hora. E a que eu deixo para vocês é, ame mais, viva mais, sirva mais, e deixe a Deus abençoar a sua vida. Amém? Então, para a abertura desse canal, vou dar um beijo na minha esposa. O nome do canal? Vamos, Lene! Vamos nós todos, né? Agora é, vamos nós todos. Então, vamos tomar um chimarrão. Serve um chimarrão aí para nós. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário, não esqueça, se você assistiu até aqui. Beleza? Estamos juntos. Mas esse chimarrão aqui, vai para o nosso apoiador. O nosso apoiador, então, vai entregar esse chimarrão para você. É, olha só. Esse chimarrão é para você, o nosso apoiador. Se você não toma chimarrão, sente-se amado, porque foi servido. É teu. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.